Hoje, um bando, olha, tô falando bando, entrada de turma, fez uma limpa em uma farmácia em São Sebastião do Paraíso, você vai ver o flagrante, atenção São Sebastião do Paraíso, põe no ar. A imagem está acelerada, uma mulher de vestido e um senhor de chapéu passam pelo corredor, o crime vai ser cometido agora, a primeira suspeita é essa moça de azul, que se aproxima dos produtos na estante e começa a colocar tudo dentro da bolsa, a mulher de vestido que está no celular parecia ser uma cliente, as aparências enganam, ela também faz parte do grupo, um amigo se aproxima e abre a mochila para mais produtos serem despejados, as outras comparsas também enchem as sacolas, ninguém vai fugir de mão abanando, o curioso é que nenhum funcionário se aproxima para ver o que está acontecendo, o local parece estratégico, enquanto o furto rola de um lado, lá no fundo os clientes fazem o pagamento, depois de irem às compras, as mulheres dão mais uma chicada, possivelmente, para ver se não estão se esquecendo de nada e fogem, o caso foi registrado em uma farmácia de São Sebastião do Paraíso, localizada na avenida Azizé Amaral, uma das mais importantes da cidade.